CAPÍTULO DEZA SEIS E dizia também aos seus discípulos. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, —Que é isto que ouça de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, —Que farei, pois que o meu senhor me tira à mordomia? Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapussado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando-a-si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, —Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, —Sem medidas de azeite. E disse-lhe, —Toma a tua obrigação, e, assentando-te já, escreve cinquenta. Disse depois ao outro, —E tu, quanto deves? E ele respondeu, —Sem alqueiras de trigo. E disse-lhe, —Toma a tua obrigação, e escreve oitenta. E louvou aquele senhor o injusto mordomo prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, —Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhoras, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, —Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E, no hadas, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente malas, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco, os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem em Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.